O que um dia me chega de repente Um pacote, presente de manhã Que manda de Recife pra bichinha Vestido de princesa, de rainha O vestido é de um pano bem molinho Curtinho, brasileiro, cor de arco-íris e bilhete Ô pretinha, se tu tem frio Bota o vestido pra chamar o sol O céu tava azulzinho Com calor tão gostosinho Achei boa desculpa pra botar meu vestidinho Mas menino, será mandinga? Ou será provocação? Deu de chuva e forte chuva Quente boa de verão Eu olhando da janela Tô me dando uma segura Um desejo tão danado De tomar banho de chuva O galego não ativou Quando a princesa do mato Dançou no aguaceiro De vestido e sem sapato Um desejo tão danado De tomar banho de chuva 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 O céu tava azulzinho, com calor tão gostosinho Achei boa desculpa pra botar meu vestidinho Mas menino, será mandinga, será provocação Rio de chuva é forte, chuva quente e boa de verão Eu olhando da janela Foi me dando uma ceitura, um desejo tão danado De tomar banho de chuva O galego natinou Quando a princesa do mato dançou no aguaceiro De vestido e sem sapato Um desejo tão danado De tomar banho de chuva Oh mãe, o vestido é tão bonito Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão formoso Mas mãe, tá ficando perigoso Oh mãe, o vestido é tão bonito Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão formoso Mas mãe, tá ficando perigoso Oh mãe, o vestido é tão bonito Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão formoso Mas mãe, tá ficando perigoso Oh mãe, o vestido é tão bonito Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão bonito Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão formoso Mas mãe, o danado tem feitiço Oh mãe, o vestido é tão formoso Mas mãe, tá ficando perigoso E aí